Olá a todos vocês, bom gente, eu venho fazer um vídeo aqui interessante com o meu programa Sentando a Madeira, vai lá só dia 30 de março e agora mexendo nos canais da TV, estou aqui na minha casa olha que interessante que eu vejo aqui agora, olha ali na TV, olha Comunicado importante, empresário cliente, informamos que o canal Rede Mundial distribuído pela NET, como cortesia, encerrou a veiculação da programação em sua cidade, agradecendo a sua compreensão agora vocês sabem, é, vou trocar o canal canal, agora voltando para o canal 24 aqui pegar um por 25, olha 25, eu quero igreja mundial e mundial, o que que aconteceu com vocês, hein? foi distribuído pela NET como cortesia, mas encerrou a vinculação da programação em sua cidade, agradecemos a sua compreensão, NET o mundo é dos NET, ou seja, já perderam tantos canais tantos canais perderam e tentaram mais um e não conseguiram agora sabe porque não conseguiram? porque não pagaram, agora sabe o que acontece, gente? agora começa a apelação, a apelação desses vagabundos, esses safados com o dinheiro do povo e sabe qual é a forma deles tentarem o dinheiro do povo? tentando colocar milagre, ou seja, o que que eles querem colocar? quanto mais milagre você se sensibiliza e dá mais dinheiro pô, vou parar com essa safadeza, né? compartilha esse vídeo pro povo aí, pro povo acordar porque o povo quer dinheiro, é pra isso, é pra TV achando que milagre se compra com dinheiro então deixe você ir de ser otário pra dar dinheiro pra essa corja viva a sua vida você não precisa de milagre estar dentro de uma igreja, não você possa estar dentro da sua casa e olha o seu Deus que ele faz o milagre onde você estiver, é a sua fé nele tá certo, senhores? só esse vídeozinho pequenininho pra vocês verem que, infelizmente, né? saiu de várias e mais uma um abraço, até a próxima tchau, tchau